Bandidos armados assaltaram uma loja em Arasatuba ontem à tarde. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação. Por meio das imagens de segurança, é possível ver o momento em que dois bandidos chegam em uma moto. Um deles estaciona de um lado da rua, enquanto o outro, armado com revólver, entra na loja de peças e serviços e vai direto ao caixa. O bandido pega todo o dinheiro e os documentos. Nesse momento, o proprietário tenta reagir e é agredido com uma coronhada na cabeça. Em seguida, o criminoso sai tranquilamente do estabelecimento com um saco plástico nas mãos, levando mais de R$ 9 mil. Os dois suspeitos ainda seguem foragidos.